Olá, galera! Eu sou Suzana Botelho, esse aqui é o meu canal de camarada para o mundo e hoje eu vou mostrar para vocês a cidade onde a gente está morando aqui na Bélgica, eu e minha família. Então, welcome by Duffel! Oi, galera! Começamos o vídeo de hoje, como eu falei, bem-vindos a Duffel! Então, hoje eu vou aproveitar para apresentar para vocês a estação de trem aqui de Duffel, que é onde a gente está morando. É uma cidadezinha muito gostosa. Na verdade, Duffel é um município que fica dentro do distrito de Mecklen e o distrito de Mecklen fica na província de Antuérpia. Nós estamos muito perto de Antuérpia, né? Estamos perto de Bruxelas também, porque de trem é muito rápido, mas Duffel, assim como outras estações que tem aqui, outros municípios que tem aqui menores, né, do que Antuérpia e Bruxelas, por exemplo, tem esse encantozinho de cidade do interior. Então, é mega fofo, é muito legal. Eu espero que vocês gostem desse passeio. Não vai ser um passeio por todo Duffel, claro que não, porque não tem como, porque apesar de ser um município pequeno, ele é grandinho, né, para se mostrar num vídeo só, mas eu acho que vai ser bem legal. Acompanha aí! Música 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 Como aqui tudo é charmoso, esse aqui é o prédio da prefeitura. E é lindo, 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 lindo. Música 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 Gente, para terminar esse vídeo pelo centro de Duffel, para vocês conhecerem um pouquinho, assim como eu estou conhecendo, esse aqui é o Muhemberg Park. A gente vem aqui todo dia, porque fica a 50 metros da nossa casa. Esse parque é lindo, 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 lindo. Tem lagos, aqui do lado fica o rio, e aqui tem uns parquinhos maravilhosos que as crianças amam. Duffel fica na região de Flanders, isso quer dizer que aqui se fala o holandês. Mas essa parte aí sobre língua eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Faz o seguinte agora, se inscreve no meu canal, estou achando chiquérrimo isso, se inscreve no meu canal e deixa um like nesse vídeo, porque esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal. Então, um beijinho para vocês, até a próxima. Não esquece, meu amor, de camarar para o mundo. Me aguenta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.